E nesta equipa de trabalho que temos aqui, cá estão as empresas como o motor principal de todo o futuro desta infraestrutura que basicamente o Estado tem construído, com o apoio da União Europeia, em setores tão modernos como este, dos biocombustíveis, ou em setores tão tradicionais, mas que têm tanto para dar ao futuro do país, como o importantíssimo setor das pescas, nem sempre olhado com a importância estratégica que têm, nomeadamente na Orla Costeira do país, por motivos particularmente óbvios, e neste Porto, que é o único Porto do país onde há pesca artesanal, pesca costeira com lota, e o único também no aspecto da pesca longínqua, todos os nossos navios de pesca longínqua, aqui estão no nosso Porto de Aveiro, ancorados no nosso município de Rio de Janeiro. E há apostas novas que temos que continuar a fazer. Com mais sucesso porque o não temos tido, esta ria da Aveiro extraordinária, este Porto, tem potencial de explorar a nível turístico. Não conseguimos, até hoje, concretizar a Marina da Barra, e precisamos muito dela. Ela é uma ampla capital para o desenvolvimento turístico da ria e de toda esta região, buscando também da relação do público com o privado, oportunidades para criarmos emprego, riqueza, e prepararmos para a próxima crise. Nós, em Portugal, estamos muito felizes quando estamos em fartura, e esquecemos que a vida é sempre perfeita de fartura, mas misturada por ela, com ela sempre há momentos de fraqueza, de pobreza e de crise. É por isso que, se é sempre importante estarmos atentos aos momentos de cada dia, é particularmente importante aproveitarmos os momentos de fartura para tomarmos decisões. E nunca um pé de junto, como eu costumo dizer, nestas oportunidades, pode ser mais importante do que a vida dos cidadãos, do que criar riqueza, criar empenho e completar a boa estratégia de desenvolvimento que o nosso Porto tem de ter. Falta em Portugal aquilo que estamos a construir na região centro e na região norte do país, que é um cluster do mar. É tempo em Portugal de acabarem os fóruns permanentes que discutem o mar, acabarem as unidades de missão que refletem e escrevem sobre o mar. É tempo de acabar com a filosofia, com o estudo e com a missão, e materializar objetivamente. Eu espero que o Governo tenha também a inteligência, mesmo que seja preciso a intervenção do Primeiro-Ministro, de aprovar a proposta que está em cima da mesa, de pela primeira vez na história portuguesa ser aprovado um cluster do mar que envolve entidades públicas do Poder Central, do Poder Local e um conjunto importante de empresas privadas. É nesta lógica global de equipa, população, Poder Local, Poder Central, empresas privadas, natureza, que nós queremos continuar a viver nesta região, a puxar pelo nosso porto. E saibam ao silêncio todos vocês, que podem contar conosco, que somos gente determinada e empenhada em fazer crescer e em aproveitar este dom extraordinário que alguém nos deu, que é a vida. Sr. Primeiro-Ministro, que não lhe falte a força, a inteligência e o empenho. Nós, como eu gosto de dizer, somos um porto livre. Tem vossa silência aqui o quinto maior porto nacional para encorar e para investir connosco para que ele continue a crescer, para ganhar força, para criar emprego e riqueza. E além de termos um bom porto, somos gente livre. E faz parte do nosso primeiro conceito de liberdade. Dedicar a nossa vida, parte dela, ao desenvolvimento de aquilo que nos é comum, para que possamos ser mais felizes de nós próprios e prepararmos vida boa para aqueles que vão chegar a seguir a nós e que pertencem às gerações vindouras. Todo tempo hoje connosco, na certeza absoluta, que nós continuamos a contar, embora queremos mais, bem mais, com todos vocês e muito especialmente com o Governo da Nação. Seja bem-vindo, volto sempre, mas nunca se esqueça que há todos os dias decisões que tem para tomar que são úteis para nós e que nos ajudam a ultrapassar esta crise, a rentabilizar os nossos potenciais e a sermos mais fortes para conquistarmos o futuro que garantidamente vai chegar. Muito obrigado.